Faltam apenas três meses para o primeiro turno das eleições municipais de 2024. Por isso, no calendário eleitoral começa a valer uma série de proibições aos candidatos e as candidatas, principalmente para quem ocupa cargo público. Esse é o assunto do nosso estúdio de hoje. Aqui comigo o doutor Walisson Soares, que é vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da UAB Piauí. Seja bem-vindo, bom dia para a gente tratar desse assunto, que é um assunto que rende bastante. As proibições, é preciso que a população e os órgãos de vigilância sejam atentos, estejam atentos a essas proibições e são algumas, bem relevantes. Correto. As proibições, elas são, como você disse, elas são justamente para aquelas pessoas que detêm já o poder do Estado. Detêm o poder do Estado. Nesse sentido, o objetivo dessas vedações é trazer um equilíbrio na disputa eleitoral, fazer com que quem é prefeito, por exemplo, é vice-prefeito ou variador, ele não se utilize da estrutura de Estado para desequilibrar o pleito e sair em vantagem em relação a quem não tem, por exemplo, não está dentro da estrutura de Estado ou não tem mandato. Maravilha. Inclusive, a gente tem uma reportagem bem atualizada aqui dentro do nosso portal a10mais.com. Eu vou pedir até para o pessoal da nossa produção do Twitter espelhar esse material para o pessoal de casa e acompanhando. São algumas aí, contratação de shows artísticos, presença em inaugurações, transferência de recursos, são algumas, está aí tudo bem atualizado no nosso portal a10mais.com, dessas aí, todas são importantes? Todas são importantes e são as grandes ações que podem desequilibrar o pleito, que chamam a atenção durante o período eleitoral. Então, por exemplo, contratações nesses três meses, elas não podem ocorrer. Você não pode nomear servidores públicos nesse período. Tem exceção? Tem. Se houver um concurso público e ele já tiver sido homologado até esse mês de julho, então essas nomeações poderão ocorrer. Se isso não tiver ocorrido, contratações de pessoal não poderão ocorrer e nem demissão. Por quê? Porque é no momento da política onde pode ocorrer quem está numa situação privilegiada, o gestor pode caracterizar algum tipo de ameaça, alguém que não esteja comungando do mesmo partido, da mesma ideia, da agremiação partidária ou não queira votar. Então, para impedir que tenha algum tipo de coação sobre o servidor, esses servidores que estejam já contratados não poderão ser demitidos nesse período de campanha, com exceção dos cargos ademuntos, que são os cargos em comissão. É um secretário, é um cargo de coordenação, que esses podem ser nomeados e podem ser colocados através de decreto, colocados postos para fora em qualquer momento da gestão. Então, essa é uma regra importante. A outra regra importante é a transferência de recursos públicos voluntários. O que é isso, recursos públicos voluntários? Nós temos recursos condicionais, que é o FPM, que dá condições para que você pague o custeio da máquina pública, que é, que financia investimentos, custeio dos municípios, mas nós temos as transferências voluntárias, que são os convênios. É uma praça que vai ser construída, é um polio esportivo, é um programa importante social. Esses convênios, eles não podem ser, estar ativos, você não pode realizá-los no período desses três meses. Com exceção dos convênios que já existem, você pode dar prosseguimento e execução, mas transferências da União, da União para o Estado e do Estado para o município e da União para os municípios, isso não pode ocorrer com um convênio novo, a não ser que ele já tenha sido assinado e iniciado antes desses três meses. Também é uma vedação importante. Doutor, a gente preparou, inclusive, para combinar aqui com essa entrevista em estúdio, para o pessoal de casa também ter uma noção, algo que se fala bastante quando se trata de eleições, é de financiamento de campanha. E as principais mudanças, teve novidade nesse ano, ainda está em vigor, essa questão da destinação de recursos para a candidatura de mulheres e negros. Existe essa novidade, isso é importante. A gente tem até uma reportagem para o nosso telespectador sobre esse assunto. 24 é ano de eleições municipais e o financiamento público das campanhas está com verba avaliada em 4,9 bilhões de reais. O fundão tem regras para ser repartido entre os candidatos. E este ano, as principais mudanças envolvem as candidaturas femininas e de pessoas negras. Os partidos, quando eles recebem recursos públicos, eles têm que destinar aquela cota minoritária, que é 30%. O mínimo da cota para as mulheres, 30%. Isso se chama cota de gênero, mas na verdade é porque se designou que é cota de mulheres. Não é porque mulher teria que ser 30%, é o mínimo, não é? Então, você destina 30% daquele recurso para as mulheres. Dentre os 30%, você seleciona quantas mulheres negras existem. Então, dos 30%, o percentual de mulheres negras receberão aquele recurso destinado às mulheres negras. O restante seria para as mulheres não negras. E com relação aos homens, da mesma forma. Se é 30% de mulheres, fica 70% de homens. Então, 70% daquele recurso ali é destinado aos homens. Dos 70%, vê quantos homens negros existem, o percentual, e daí tira o percentual para os homens negros e o restante fica para os homens não negros. O valor destinado varia de partido para partido. E só fica disponível após a definição dos diretórios nacionais sobre a distribuição dos recursos para os diretórios estaduais e municipais. Tá aí, a gente acompanha um pouquinho desses detalhes. É uma destinação importante, não é isso? É porque ela trata de uma pauta identitária, né? Que há muito tempo é preconceituosa a nível de Brasil. E ela vem para tentar corrigir. Ela é uma ação positiva da legislação. Então, continua valendo essa regra de no mínimo, né? Não é que tem que ser 30%, é no mínimo 30%, pode ser mais, não tem problema. Então, no mínimo 30% aí para as mulheres. E proporcionalmente a, não vou chamar cota de negro, mas proporcionalmente a quantidade de candidaturas negras. Então, candidaturas negras também será proporcional ao número de candidatos. Então, quanto mais candidatos negros, obrigatoriamente esse fundo deverá ser destinado para essas pessoas visando corrigir essa questão social e racial do nosso país. A gente pode encerrar dizendo que o nosso cidadão, independente de regras e proibições, ele é presente, ele precisa ser atuante e também estar atento a essas situações. Sim, ele precisa estar atento porque ele é o destinatário, na verdade, né? A festa da democracia, ela tem dois atores importantes, que são, eu não vou nem dizer que a justiça eleitoral, a justiça eleitoral é coadivante nesse processo, tá? Mas dois atores importantes é o eleitor e os candidatos. É para isso que a gente chama a festa da democracia, para que as pessoas possam se interagir, interagir, fazer o debate, que é o debate necessário, de forma democrática, civilizada, tá? Respeitando os posicionamentos de cada um. Outra coisa importante, Tracy, que a gente tem que atentar e que a gente percebe que alguns municípios não atentaram para isso. Nós não podemos, mais a partir de agora, fazer a propaganda institucional, também a vedação. O que é a propaganda institucional? Tem muita gente confundindo o que é essa propaganda institucional. Então, veja bem, aquelas propagandas em TVs ou em rádios, que o município diz lá que está fazendo não sei quantos metros de calçamento, aí coloca lá as imagens, né, que fez lá a reconstrução do hospital, que comprou a ambulância, esse tipo de propaganda, ele não pode mais ocorrer. E a gente orienta, inclusive, que as propagandas que já estiverem, mesmo antes dos três meses, é importante tirar, porque elas permanecem nos sites oficiais e também nos sites e redes sociais do pré-candidato. Então, é importante que ele não desobedeça isso, porque é passivo, inclusive, nós temos vários casos a nível de Brasil, de cassação de registro de candidato e de mandato, consequentemente, por conta dessa violação. Então, é importante estar atento a isso. Muito obrigada, doutor. Tudo isso é para trazer lisura ao pleito eleitoral. A TV Antena 10 está nessa. A gente vai acompanhar todo esse processo eleitoral. Eu agradeço demais. O senhor, com certeza, vai voltar aqui muitas outras vezes. Está tudo só começando. Você é sempre bem-vindo a retornar. Muito obrigada e, no mais, um excelente dia ao senhor. Obrigado e bom dia. E essa entrevista vai constar nas nossas redes sociais e também no nosso YouTube. Combinado?